Vocês pediram, então vamos explicar porque nós temos que limpar o fundo do nosso barco. E pra isso, claro, vamos ter que cair na água. Então já vamos com roupa de mergulho que ela serve pra manter a temperatura do nosso corpo. Assim não passamos frio. Mas peraí que tem mais. Nadadeira, máscara de mergulho, luvas e ainda tem as ferramentas. Uma espátula e essa esponja bem grossa. Agora sim, vamos começar essa limpeza. O motivo da limpeza são as cracas. Bichinhos que crescem no casco do veleiro se a gente não tirar. E por que não deixamos elas lá? Porque elas atrapalham na hora que vamos navegar, deixando o barco menos hidrodinâmico. Isso faz com que ele fique mais lento. E sabia que peixes e tartarugas nos ajudam nessa limpeza? As cracas são um banquete pra eles. Essa limpeza é um trabalho pesado, mas na verdade ela também serve de atividade física. Então nem precisamos de academia. Compartilha pra mais curiosidades e aventuras da vida a bordo.